Após a entrada da Argentina no BRICS, o ministro da Economia e candidato de Alberto Fernandes à presidência, Sérgio Massa, se reúne nesta segunda-feira com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o presidente Lula. E é com esse destaque que a gente abre o giro de opinião aqui no Jornal da Manhã desta segunda-feira, a Amanda Klein já nos fazendo companhia. Amanda, bem-vinda, bom dia para você. A gente acompanhou essa entrevista com o Jason Vieira agora, falando sobre pautas econômicas previstas para a próxima semana, com destaque aí para essas questões que envolvem o salário mínimo, e tem também essa situação da Argentina como a visita do ministro da Economia. O que você destaca aí nessas pautas, nessas questões para a gente, para abrir a semana? Bom dia, Lívia, Tiago, bom dia, Segre, bom dia, nossa audiência. Eu acho que você devia começar com essa pergunta para o Segre, Lívia, porque ele é nosso especialista aqui em Argentina, mora ou morou muitos anos lá, né? Segre sabe tudo do país. Mas só para complementar principalmente o que trouxe o Jason Vieira, quando ele falou que o governo precisa priorizar e focar no lado dos gastos, porque toda a parte do arcabouço está direcionada principalmente para o lado da arrecadação, eu quero destacar uma entrevista, na semana passada, a revista Cruzoé, na sexta-feira, foi publicada, do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, em que ele diz, com todas as letras, que a hora da reforma administrativa é agora. Eu acho que a gente tem que ficar atento a esses sinais do Lira, porque eles vêm se somando, e nas últimas semanas ele recorrentemente tem mencionado a reforma administrativa. A gente sabe que não é uma reforma do gosto ou do agrado do governo, porque mexe com o funcionalismo público, que é uma base importante do PT, mas, porém, todavia, contudo, é uma reforma que talvez caminhe na Câmara dos Deputados, porque ela já começou na gestão passada, no governo passado ainda de Bolsonaro, foi aprovada na comissão especial, diz respeito apenas aos futuros servidores, e eles podem encontrar em um denominador comum, um formato comum, talvez tirar as partes mais polêmicas do texto, que davam conta de uma terceirização excessiva, na visão de muitos esquerdistas e progressistas, do funcionalismo público, e de fato há uma terceirização excessiva no texto que foi aprovado, e talvez, se você tirar essa parte mais sensível, você consiga caminhar com uma reforma administrativa, e aí sim, sinalizar para o mercado, não apenas a vontade, um anseio arrecadatório do governo, como também uma política de corte de gastos. Pode ser interessante. Vamos ver como esse assunto evolui. Bom, Segre, bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Amanda falou sobre as reformas, claro que a sua análise também é importante sobre as reformas aqui no Brasil, que não saem no papel, e, ao que tudo indica, dessa vez, a reforma tributária nunca esteve tão bem encaminhada, mas em relação à visita do ministro argentino aqui ao Brasil, alguma sinalização de que a situação lá possa melhorar com esse pacote anunciado? Bom dia, Alívia, Tiago, Amanda, um prazer estar aqui com vocês e a nossa queridíssima audiência nesse começo de semana. Eu gostaria, Tiago, de começar aí no deixa da Amanda em relação à reforma administrativa. Você sabe que em 1995 tinha 163 milhões de pessoas de população no Brasil, e tinha 6,5 pessoas trabalhando para o Estado, seja no nível nacional, estadual ou as prefeituras e no âmbito do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário. Em 2023, nós temos hoje 210 milhões de pessoas e temos 12 milhões e meio de funcionalismo público. Estamos falando de um crescimento demográfico de 31%, mas um crescimento no funcionalismo público de 100%, praticamente. Isso, de alguma maneira, mostra que o Estado se transformou num cabide de emprego. E nesse cabide de emprego entra tudo. Entra gente competente, entra gente incompetente, entra amigo, entra alguém que deve um favor para outro alguém. E, dessa maneira, vai inchando a máquina pública. E aí trago a questão do salário mínimo. Essa aprovação do salário mínimo é muito boa. Me parece interessante. Não enxergo que vai mudar muita coisa esses 18 reais, mas o que me preocupa é daqui para frente. Lívia comentou que esse aumento do salário daqui para frente será não somente a inflação, sino também o crescimento do PIB. E isso seria, na prática, como que uma empresa aumente o salário pelo faturamento e não pelo resultado. Quando a gente já tem uma determinação em função de uma arrecadação ou de um crescimento econômico e não controla o gasto, seria muito mais efetivo, por exemplo, se o aumento do salário mínimo estivesse vinculado com o superávit fiscal. Uma coisa que, para o governo, é crítico. Eles não querem deixar mais arrecadação do que gasto. O importante é gastar, gastar. E isso vai ter uma repercussão nos indicadores futuros. E, por último, em relação à visita do atual desastre do ministro da Economia, Sérgio Massa, e a possibilidade de que a Argentina entre nos BRICS, trata-se especificamente de um título. Porque, se ganha Mulrich ou Milley, as eleições do dia 22 de outubro, a Argentina não vai entrar nos BRICS. Definitivamente não vai. E o que Massa está querendo é dinheiro financeiro, não para infraestrutura, nada disso. Que é o que determina a carta orgânica do Banco dos BRICS. Então, muito dificilmente seja uma questão prática essa visita. É mais uma foto para tentar levar um pouco de esperança ao povo argentino e, sobretudo, ao eleitor de massa que prometeu resolver os problemas que ele mesmo causou. E a gente segue como essa pauta é importante.